Um coral colocado em cima do castiçal virou uma peça de decoração. As conchas também estão por todo lado. Vamos ouvir aqui o barulhinho do mar, ó. Olha a riqueza desses colares. Estariam escondidos numa gaveta, mas foram pendurados e ganharam lugar de destaque na sala. Tem conchas também na cozinha. As lembranças da praia viram enfeites na parede. Isso não é uma rede, mas lembra muito. E a planta é nativa do mangue. Goiânia é muito quente e eu acho que a gente já carrega isso. Trazer esse clima, trazer essa atmosfera pra esse calor que a gente tem, nada melhor do que trazer essa alegria do mar pro espaço. O mar está nos quadros, no frescor desse outro cômodo da Casa Cor, inspirado em Santorini, na Grécia. E o lustre, lembra ou não lembra um polvo? Aqui mais um colar que foi promovido a enfeite. E tem lustre em formato de chapéu também. A mostra de decoração tem 40 ambientes e em todos eles é possível encontrar pelo menos um elementozinho da praia. Engraçado é que a praia mais perto de Goiânia está a mais ou menos 800 quilômetros. Mas não tem problema, o estilo combina muito com o goiano. Nem que seja uma conchinha, um barco. Opa, desse tamanho não, vai. Um barquinho de papel, pelo menos, todo mundo tem em casa. Quando eu lembro de praia, eu lembro de estar na praia com a família, com os pais, com os irmãos. Então, como é distante, talvez as pessoas passem bons momentos com a família e queiram lembrar essas situações e trazer para dentro de casa. Legenda Adriana Zanotto